Galera, mano, não acredito que ele falou isso para uma dama, ainda bem que ele não conhece o Sanji, depois dessa, a menina ficou pistola O que você está fazendo? O que você está fazendo? A gente não vai mudar, mas não vai mudar o seu corpo, ou seja, é um... O que você está fazendo? A carne está muito bem, mas é um problema que você está fazendo? Não, não é! Eu não vou mudar o seu corpo!